Como é que é rapaziada? Sejam aí bem-vindados a mais um vídeo. O meu nome é Rix e hoje, meu mano, hoje trago-te aqui uma música do Prodígio. Vamos ouvir a música Favela. Malta, produção aí dope music, vamos ouvir. Mas antes de ouvirmos, inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito, meu mano, tu que estás aí desse lado. Vamos lá então ouvir Prodígio, Favela. Let's go! Boas filmagens. Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Do prenda e da linha de cidra, você pode tirar? Boa tampa. Pra ir no 28, Gabriel, pensador nos ouvidos. Senhora Guasmando, que linciso. Não estava gay. Se tem uma papo, a gente se lembra de onde vem. Todo sujo com calçóis e chinela, sem dinheiro, roupa toda fatela. Dizem que pobreza o seu vendauela, os mais bandidos todos fora da cela. O pobre é que enriquece a capela, o padre é que empobrece a favela. Político é que esvazia a panela, tiro o teio na minha janela. Gabriel, pensador na orelha, mas não quero morar na favela. Gabriel, pensador na orelha, nunca sonhei em morar na favela. Gabriel, pensador na orelha, só que eu já nasci na favela. Gabriel, pensador na orelha, essa vai para todas as favelas. Tratam-nos como se vestíssemos por acaso. Nós somos arquitetados por vocês, por isso não façam caso. Não, 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 não Gabriel pensador na orelha Mas não quero morar na favela Gabriel pensador na orelha Nunca sonhei em morar na favela Gabriel pensador na orelha Gabriel pensador na orelha Essa vai pra todas as favelas Muito nice, mano Muito nice, mano Que bem que se opressa o seu vendauela Os mais bandidos todos fora da cela O pobre é quem enriquece a capela O padre é quem pobrece a favela Política é que esvazia a panela Tiro o teio na minha janela Gabriel pensador na orelha Eu perdido no meio de orelhas Gato preto morto na minha telha Deve ser azar eu peço a velha Pra rezar embora eu não acredito Mas eu penso em Deus quando estou aflito É hipocracia, eu admito Mas eu sou do bairro, mano Eu estou frito da cabeça Dois de conflitos na cabeça Meu bolso está vazio Mas eu já estou rico na cabeça Porque tenho o grito na caneta É caneta do Mandela Folha do Pepe Tela Alma do negro zumbi Nesse corpo da pavela Puxo com calções e chinela Sem dinheiro, roupa toda fatela Dizem que foi o preço O seu vendauela Os mais bandidos todos fora da cela O pobre é quem requeira O pobre é quem requeira O pobre é quem pobreza a panela O pobre é quem pobreza a panela Política é que esvazia a panela Tiro o teio na minha janela Mano Damn puto Que experiência Eu sinto o meu coração A palpitar do meu peito Fada Sonoro Beat Fucking on the edge Memo topzão Memo Ganda beat Prodígio A arrasar A matar o beat Mano Fada Olha eu espero que tenhas gostado Deixa-me aí um comentário Eu leio todos os comentários Já agradeço a tua interação Tu que estás aí desse lado escreve Deixa-me aí um comentário Vou-te deixar aí O canal do Prodígio Na descrição deste vídeo Fica aí o arrobazinho Entra lá Espreita os vídeos que ele lá tem Espreita as músicas Ouve nas plataformas digitais De streaming E meu mano Da minha parte Agradeço A tua companhia aí desse lado Agradeço a tua presença Espero que tenhas gostado Inscreve-te aqui no canal Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes o próximo vídeo E deixa aí um like Um likezão Fortíssimo Obrigado O meu nome é Rix E eu vejo-te no próximo vídeo Fui O meu nome é Rix